Oi gente, aqui é a da Duarte Mota em Chavais e hoje eu vou mostrar para vocês algumas opções de panela de pressão que a gente está tendo. Temos uma grande variedade de cores e de modelos também. Vou começar mostrando para vocês esse nosso modelo de panela de pressão antiaderente. Olha só, realmente ela é antiaderente. Vou ter também essas duas opções aqui, ó, coloridas. Elas também são de 3 litros. Esse modelo já não é antiaderente, tá? Elas têm essa pintura aqui automotiva, sabe? Uma pintura resistente. Esses cabos e alças delas são de baquelite antitérmico resistente a altas temperaturas. Tem também esses modelinhos aqui mais comuns. Tanto ela craqueada como ela polida também. Ambas são de alumínio, tá? Por dentro. Esse modelo aqui, ele já é um modelo mais chatinho, né? A outra já é um modelo mais alto. Ó, coloquei aqui um ao lado da outra para vocês terem noção. Essa é mais larga, né? Mais alta, na verdade. E essa é mais chatinha. Mas ambas também são 3 litros. E, gente, todas essas nossas panelas, elas têm esse selo de segurança do Inmetro, tá? Essa válvulazinha também de segurança. Todas têm esse registro do Inmetro. Tanto esse modelo aqui colorido, como esse modelo mais comum. Temos outros tamanhos também disponível, tá? Temos ela menor, de 2,5, de 3 e de 7 litros também. Temos uma variedade para todos os gostos. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem aquele like, tá? Que ajuda muito. Estamos rumo aos 400 seguidores. Tchau, tchau.